Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, mais uma moda da Marília Mendonça, a participação da Aérea Maraíza Esqueça-me se for capaz, espero muito que vocês gostem Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não esquecer Lembrando o nosso cupom de Black Friday de 25% Todos os links estão aqui na descrição do vídeo Aproveita que esse é o maior descanso, então até o momento, hein? Fechou? Então, bora começar Música Então, começando aqui, Esqueça-me se for capaz, trabalho das patroas Marília Mendonça e Maira Maraíza Essa música está em si menor Começando aqui, os harmonios vão ser usados em mi menor Lá Fá, tendo em menor Si menor Tá? Primeira jogada é aqui É um jogo de oitava Pegando do Si Vai ser três toques Três Vai pegar no Dó sustenido Pegou no Ré E Mi Então, aqui ficou um 5 E um 4 Essa é a primeira frase Agora, ó Você vai pegar Aqui em terço, ó No Ré com o Fá sustenido Aí você vai fazer O Mi com o Dó sustenido, ó Aí fez, ó O Ré Dó sustenido Si E voltando Pegou o Ré Mi E vai pegar de novo na terça No Ré com o Fá sustenido Então, ó Esse aqui, ó Você faz no folha Esse efeito, ó Terceira frase Vai pegar aqui em sexta, ó Dó sustenido com Lá Si com o Sol O Fá sustenido com Lá Aí pegou o Mi Com o Sol Entrando Na próxima frase Que é aqui, ó No Lá com o Dó sustenido Então Aí pegou o Dó sustenido com Lá E o Si Com o Sol sustenido em terça Aí pegou Pra finalizar O Dó sustenido com o Mi O Si com o Ré Dó sustenido com o Mi O Ré com o Fá sustenido Então E aí, ó Entrou na frase Ré, Dó sustenido Si Ine voltando Pegou o Mi E vai cair Já que devolveu a minha Sol No Mi menor Beleza? Então todo o Sol Agora pra você Primeira Segunda Terceira Quarta Final Tá? E aí ela começa bem tranquila Mi menor Lá Fá sustenido menor Si menor Pode ser aqui Pode ser aqui Se você tem conhecimento dessas notas Pode fazer a sua forma A sua maneira Aqui eu tô usando o que é mais fácil pra mim Tá? Então Repetindo as notas Mi menor Lá Fá sustenido menor Si menor Ou pode ser aqui Mi menor O Lá aqui Fá sustenido menor aqui Si menor aqui Tudo vai depender do ângulo que você vai pegar ali pra tocar Tá? Do seu conhecimento das notas de encadeamento e inversão de acorde Beleza? E o Sol ele sempre repete É o mesmo Sol até o final Aí tem o finalzinho Você pode terminar É pra ficar diferente Aí pegou aqui Só notinha simples Mi com Fá sustenido Mi Ré Dó sustenido Si Só pra ter um diferencial Tá bom? Caso que ele fazer o baixo Segurando Lá maior Fá sustenido menor Si menor Veja outras bocas Depois que de mim não façam demais Fazer secos Todo mundo faz Mais esquerda Certo? Então ó o baixo Mi menor Lá Fá sustenido menor Si menor Mi menor Beleza? Lembrando Caso que ele faz algumas frases Igual eu fiz aqui No Si menor Tá vendo? Pegando em terço Ré com Fá sustenido Mi com Dó sustenido Ré com Si Dó sustenido com o Lá E car não Mi menor Ré com Fá sustenido com o Lá Fá sustenido com o Lá Só uns ampliozinhos, né? Se você tem conhecimento de escala Pra você dar harmonia que tá tocando Você consegue criar essas frasezinhas Né? Aí você pode brincar Pra ligar com a harmonia Pra ficar, dar um tchanzinho na sua tocada Tá? E se você tiver qualquer dúvida Lembre-se, pause o vídeo Veja direitinho as frases Divida em partes Isso é o mais importante Não vai vir numa parte ali com pressa não Veja direitinho, olha a nota que eu tô falando Anote Se eu falei Pegar Ah, si com si Dó-stenido Dó-stenido Tenha certeza que tá fazendo certinho As frases de terça Ah, pegou o ré com fá-stenido Depois pegou mi com dó-stenido Anota Veja direitinho o passo a passo, tá? Não vai com pressa não Vai de boa que você consegue tirar Fechou? E aí, galerinha? Gostaram da moda? Top, né? Tem uma sanfona bem sentida Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Compartilhe o vídeo Temos aqui todos os dias De segunda À sexta Sete e meia da noite Lembrando do nosso cupom De 25% Tá aparecendo aqui pra você Todos os links Estão aqui na descrição do vídeo Venha conhecer o meu curso E se você quiser ter um gostinho De como é essas aulas Os links da aula gratuita Estão aqui também na descrição Vai lá Se inscreva nessa aula gratuita E venha saber um pouquinho mais Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque...